Olha, eu vou falar uma pergunta que eu tenho feito para alguns, acho interessante, que é a questão da digitalização das HQs, não é? A gente vê essas mudanças acontecendo, se a gente observar o leitor dos anos 80 e 90, digamos assim, até início de 2000, eram leitores que iam à banca pegar o produto físico, né? E hoje tem ainda, claro, né? Mas hoje em dia, a maioria das pessoas lê, podem até não escolher, mas você tem acesso a uma infinidade de publicações através do seu smartphone, não é? Você vê em PDF ou em outras leituras. Essa mudança, essa digitalização, vocês acham que está mudando o perfil do leitor também? O que vocês podem afirmar sobre isso? Eu tenho uma visão, enfim, fui criada nos anos 2000 e era muito como uma pirataria, né? Até da própria divulgação dos mangás, né? Que não tinha tradução. Então, o mangá sempre teve muita tradução de fãs e você acabava lendo, né? Assim, enfim, vários, vários, vários sites com essa publicação. Só que depois, quando eu voltei como professor para as escolas, eu via muitos alunos com quadrinhos também físicos. Então, eu acho que acaba tendo os dois públicos, assim, sabe? Pelo que eu vi, assim, no caso específico de escola particular, né? Na escola pública, eu não vejo tanta gente com esse acesso, né? Mas se você perguntar para os dois públicos, todos conhecem ou leem mangá, por exemplo. Então, que é uma coisa bem interessante, assim, né? Acho que até muitos falam de Netflix, né? Acho que o Netflix popularizou muito o anime, né? De uma maneira mais fácil, né? Sim. O Naruto, o Narutinho, né? Agora, o que eu falo é o seguinte. De repente, eu acho que aumenta o número de leitores. Mas o perfil até muda, porque, como eu falei, algum tempo atrás, eu estava passando com um aluno meu e ele tinha 20, 30 publicações no smartphone e estava lendo ali, né? Ele não tinha essa parte física. Eu acho que, aos poucos, vai mudando o perfil do leitor. Porque você não anda com 20 revistas para você ler. Mas em PDF, ali, você 20, 30, você para, você está lendo, você está consumindo. Muda até o perfil de quem publica esse material, quem faz material para ser consumido, né? Porque hoje tem grandes produtores de HQs que trabalham somente no meio digital. Já não chegam, vão para a editora. Eles publicam, eles ganham dinheiro divulgando o trabalho deles online. Então, isso é bem interessante. Você tem alguma publicação que você tenha em mente para fazer online, alguma coisa? Algum trabalho nesse sentido? Sim. Publicação nossa, acho que não. Acho que tem essa questão que eu comentei, do nosso interesse de escrever um texto a partir desse ponto que a gente parou ali na... na pesquisa, na universidade. Alguns anos atrás, eu organizei um evento que se chamou Teoria em Quadrinhos, que se desdobrou na publicação de um livro, de um livro físico. Não faz tanto tempo assim, foi em 2017 que saiu o livro, final de 2016 para início de 2017. Mas eu acho que ainda não estava tão em alta isso de... A gente ainda estava muito preso à dinâmica do papel, sabe? Então, acabou que não fizemos uma divulgação desse meio em e-book, algo do tipo, na época. Mas eu só queria comentar uma coisa, ainda dando um passo para trás, sobre essa questão da digitalização. acho que nós, como pesquisadores, pensando na importância da criação desses arquivos digitais. Então, a digitalização pode ser um meio das pessoas terem acesso a publicações mais antigas, que elas não conseguem encontrar com muita facilidade. para a gente que é pesquisador, uma fonte para nos debruçarmos, estudar e tudo mais. Super concordo com essa questão. Junto da digitalização vem esse debate sobre a internet como uma plataforma para os novos quadrinistas. Então, pessoas que ou se lançam através de sites, das redes sociais, publicando o seu material e depois é apadrinhado, é abraçado por algum editor e consegue um alcance maior. Ou pessoas que já trabalham especificamente com esse meio e não têm interesse pela mídia física. Então, acho que é uma questão que abre muitos debates. Até mesmo para a gente... Essa pesquisa que o Lucas e eu realizamos, se não fosse a digitalização dos anais do evento, dessa programação, esse texto não existiria. Ou teria demandado o dobro, o triplo de esforço que a gente teria que ir na biblioteca de cada faculdade para consultar ali, passar página por página, procurando os trabalhos que fazem alguma menção, as histórias em quadrinhos. E com a digitalização, a gente dá um Ctrl F, pesquisa por algumas palavras e consegue ter esse acesso de forma muito mais prática. E a gente acabou esbarrando, né, João? Eu me lembro que quando a gente foi pesquisar na Universidade Rural aqui do Rio, a gente não conseguiu, porque o meio de divulgação deles era por ceder. Então, assim, a gente esbarra nessas coisas, né? Tem da digitalização, mas, assim, é um meio que... Eu estou falando no notebook que não tem entrada para ceder mais, assim, né? Eu acredito que... Então, assim, são... Essas relações complexas, né? Da tecnologia, né? Como é que... Como é que se preserva isso, né? Também, né? Mas eu acho que a tecnologia, na divulgação, ela é imbatível mesmo. Eu tive acesso ao trabalho de vocês em formato PDF, eu não teria acesso. Esquisa importantíssima dessa, e para a gente até estar fazendo essa entrevista aqui, quantas pessoas vão ver esse vídeo e vão ver que um trabalho está sendo feito nessa linha. Então, a questão da tecnologia da internet é uma mão na roda para quem está trabalhando com pesquisar e para divulgar os trabalhos. Isso, sem dúvida mesmo. Esse foi o Takes do Nupack. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e aproveite para assistir esse programa completo na íntegra no link abaixo na descrição do vídeo. O Nupack é o canal que faz o melhor crossover entre o universo dos quadrinhos e a vida acadêmica. E aproveite também para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para receber as nossas novidades todas em primeira mão. e também para receber as notificações e a gente se inscreva no nosso canal. Obrigado.